Galera, já é mais do que certo que vai ter um novo filme de Dragon Ball, que é o Dragon Ball Super Super Hero. Mas se eu disser pra vocês que ele já tem um furo, mesmo sem ter sido lançado ainda, vocês acreditam no que eu tô falando? Vamos lá. Ei, né, Snanks? Peter aqui. Pois é, galera, exatamente o que eu falei, Dragon Ball Super Super Hero nem saiu, nem foi lançado e já botou a pulga atrás da nossa orelha. Quando o trailer saiu, pô, muita gente reclamou do CGI. Na nossa análise do trailer eu falei que é cedo pra criticar o CGI, porque eu particularmente gostei muito do CGI do último filme. Eu acho que muita coisa da luta contra o Broly só foi possível graças a ele, a esse cara casca-grossa, o CGI, ele perde um pouquinho do traço característico do Akira Toriano, eu sei disso, mas ele ganha mais fluidez nos movimentos, não fica aquela coisa mais... é uma coisa mais... vocês sabem o que eu tô falando, é uma coisa mais suave. Só que o que eu vou falar hoje pode ser uma faca de dois legumes. Ou seja, tem alguma coisa nesse novo filme que ou pode estragar tudo ou pode ser uma jogada genial, tipo de mestre. Sim, isso mesmo que você ouviu. Tem algo ali que ou não faz sentido nenhum, tipo, abre um precedente pra Dragon Ball tomar um novo rumo na história. Tá curioso, né? Então acompanha esse vídeo, mas não se esquecendo aquele like, casca-grossa. E não esquece, se inscreve no canal pra gente continuar acompanhando sempre Dragon Ball. Vocês sabem, aqui é a maior comunidade de Dragon Ball que tem no YouTube por causa de você. Então você precisa estar inscrito aqui, porque a gente informa pra caramba. Vamos seguir. Galera, pra contextualizar o que eu tô dizendo pra vocês, que é bom dar um embasamento antes, bora lembrar que os novos vilões do novo filme são mais uma vez as forças Red Ribbon, que foram os primeiros grandes inimigos do Goku. O que é isso? Se trata lá de um exército que queria dominar o mundo no passado, e que foi destruído pelo Goku, ainda no Dragon Ball clássico, ou seja, tá lá atrás. Aí com o passar do tempo, o Dr. Aguero criou os Androids E7 e E8 pra eliminar o Goku. E de certa forma ele até conseguiu fazer isso, já que o céu acabou matando o Goku, né? Mas então é o seguinte, as forças Red Ribbon não apareceram mais até que surgiu esse trailer do Dragon Ball Super Hero. Tipo, ficou um hiato muito grande, né? Pô, cadê? Tipo, a gente tinha esquecido isso. A gente percebe no trailer que agora as forças Red Ribbon estão agindo como se fosse uma máfia, né? Eles têm, tipo, até produtos com a logomarca da Red Ribbon. Dá até pra ver isso no copo do Bastinho lá que tá dentro do carro. É como se eles deixassem de ser um exército e se tornassem uma mega corporação. É realmente uma marca, é tipo uma Yakuza, né? Bom, só que é mais do que isso, porque Yakuza não tem logomarca, não tem essa coisa de produtos, mas enfim. Mas dependente da forma como eles estão agindo, o simples fato, presta atenção, o simples fato das forças Red Ribbon ainda existirem, é um furo do tamanho de uma cratera na história. E tudo isso por causa daquela luta lá contra o Majin Buu, ainda no Dragon Ball Z. Começou! Oh, não! Oh, mas sim, Peter, calma, rapaz, você tá nervoso? Não fala assim comigo, fica calmo, hein? Bora lembrar que quando o Goku e o Vegeta entraram no corpo do Majin Buu, eles libertaram de dentro dele o Majin Buu que tinha o Sakara do Kaioshin absorvido, lembra disso? E aí foi isso que fez com que o Majin Buu voltasse à forma original dele, que era o quê? O Kid Bengala. Isso, isso. Só que como o Kid Bengala era maldade pura, a primeira coisa que ele fez foi explodir todo o planeta Terra. Você não vai lutar conosco? Acompanha, galera, acompanha. Durante a luta final contra o Kid Bengala, o quê que o Vegeta fez? O Vegeta deu a ideia do Dendê de ir para o Namek com o Kaioshin, e aí pediu as esferas do dragão de lá para que a Terra fosse restaurada e aí ressuscitasse todas as pessoas que foram mortas desde o período em que o mago Babidi chegou ao planeta, exceto as pessoas maras. Pessoal mar não pode viver, né? O dragomar tem que morrer, né? É coisa louca. O Goku até falou que bastava o Vegeta dizer que era para ressuscitar as pessoas que foram mortas pelo Majin Buu, mas o Vegeta explicou que se o pedido fosse esse, então o Babidi e o Daburá também reviveriam, além do fato de que o próprio Vegeta havia matado lá algumas pessoas no torneio de artes maciais. Então sim, né? Então o Vegeta pensou nisso tudo. O resto vocês sabem, o Goku fez a Jinkidama com a ajuda do Mr. Satã e exterminou o Kid Buu. Mr. Satã, casca grossa. Só que vocês pegaram a incoerência com esse final tol? Não. Não é possível vocês falarem não, pô. Acabei de explicar. O problema é seu. Se o Vegeta pediu para ressuscitar todas as pessoas que morreram depois da chegada do mago Babidi, exceto as pessoas mais, então se espera que depois da saga de Majin Buu não houvesse mais pessoas mais no mundo. Acabou a maldade. Coisa louca. Já, né? Todas as pessoas que eram mais permaneceriam mortas. Tinha que estar morto. Lembra que o próprio Majin Buu matou todo mundo lá na plataforma celeste onde fica o Kami-sama? Naquele momento ali, galera, só três seres humanos sobreviveram. Que são o Mr. Satã, o Tenshinhan e o Kaos. Todos os outros morreram e só as pessoas boas sobreviveram. O que quer dizer que a princípio, vamos lá, a princípio, nenhum membro das forças Red Ribbon deveria continuar existindo. Estou errado? Não estou, é incorreto. Não, estou. Não, correto eu estou. Eu sei que nesse momento alguém pode dizer que, né, no próprio Dragon Ball Super apareceram os assaltantes. Teve até um que valeu o Kuririn e tal, né? Teve outro grupo lá que tentou assaltar o Goku. Com mais galera, isso é diferente, isso é diferente, o próprio Vegeta era mal, né, e ficou bom. Então por que o contrário não pode acontecer? Uma coisa é alguém que se corrompeu no meio do caminho, outra coisa é uma fucking organização criminosa que atormenta o planeta inteiro, lá desde Dragon Ball Classic. Então isso com certeza é um baita, de um furo. Como é que essa organização ia ser gigantesca desse tamanho depois que morreram todos os malos? Porra, vai se corromper tão rápido assim? Será que o Aquilo esqueceu desse detalhe? Será que ele pensou no dinheiro antes de começar a escrever de novo? Pois é, não necessariamente. Quando a gente identifica um furo desse, das duas uma, ou a gente ignora, né, ou a gente tampa o furo. Então o que eu vou fazer agora é falar uma teoria que pode fazer esse furo, deixar de ser furo, que é a teoria de que as forças Red Ribbon não são mais uma organização criminosa. Ah! Galera, bora lembrar que os Guerreiros Z já salvaram a Terra algumas vezes. Mas vamos lá, sobre a visão da sociedade, sobre o ponto de vista da sociedade, ninguém sabe disso. Depois da saga do Freeza, oh, 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 todos os méritos de salvação do planeta foram dados ao Mr. Satão. O cara que foi o cara que ganhou o mérito, o cara é o Casca Grossa, né, foram dados ao Mr. Satão e não ao Goku. Vocês sabem disso? Todo mundo achou que é o Mr. Satão, cara. Ninguém no planeta Terra sabe o que aconteceu na saga do Freeza lá, afinal, porra, ela aconteceu em outro planeta. E na derrota do céu e do Majin Buu foi dado todo o mérito ao Mr. Satão. Então, assim, a grande realidade é que no mundo inteiro pouca gente sabe da importância do Goku e do Vegeta. Tô errado? É claro. Para com isso, hein. E como o novo filme se chama Super Hero, pode ser que as forças Red Ribbon estejam exatamente criando super-heróis. Mas como o Goku, o Vegeta, o Piccolo e o Majin Buu não são terrários, mas sim eles são alienígenas, eles podem acreditar que eles, na verdade, são ameaças alienígenas que querem dominar a Terra. Olha isso que eu tô passando pra vocês, entende? Não são humanos, são alienígenas, querem dominar a Terra. É muito fácil pegar filmagens desses quatro aí lutando e acreditando que são inimigos, já que tudo é destruído quando eles lutam. Porra, os caras são praticamente super-heróis lutando contra o General Zod em Metrópolis. Então pode ser que as forças Red Ribbon tenham se convertido. Eles não são mais pessoas más. Eles só acreditam que eles são heróis que estão lá pra livrar o mundo de uma invasão alienígena. E por isso criaram o Gama 1 e o Gama 2, para serem os novos super-heróis que vão proteger o mundo. O que vocês acham? Já pensou? Seria bacana, né? Olha os caras lá, são aqueles ETs, vão porrada neles. Porra, aí montou a porrada. Vou só que montou a porrada dos caras errados, né? Porra. Quero saber a opiniation de vocês. Comentem. Você acha que faz sentido seu teorio? Preciso. Bom, fazer sentido faz. Lógico que eu não sei se vai acontecer. Mas eu não tenho bola de cristal, eu não tô aqui pra prever o que vai acontecer. Tô pra prever um pouquinho só, né? Se eu acertar, eu me dou bem, né? Então tamo junto sempre. Coloca aqui embaixo o que você achou disso. E, mano, se inscreve no canal. Porra, galera, você tem que se inscrever no canal. Esse canal é importante pra você. Eu tô falando pra você. Porque você acha que não, Peter, você tá de blá 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 blá. Não, eu não tô. Mais ou menos, mais ou menos. Porque é bom pra gente também, lógico. Não vou mentir. Mas pra você é bom pra que você fique informado. Eu tenho que esperar você já no próximo vídeo. Com isso, tem que estar com o sininho ativado. Valeu, galera. Tamo junto sempre. Uhul! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.